Quem conseguiu concessão de rádio e televisão naquele período? Foi porque agradou o governo militar? Bom, vamos dizer, se não podia desagradar. Se não podia desagradar. Naquele momento, quem levava concessões que eram gratuitas naquela época, agora são pagas, mas naquela época em que se distribuíram todas as concessões de rádio e televisão, milhares, que hoje tem no Brasil, ou você era amigo do governo, ou tinha amigos no governo, ou tinha um deputado, um senador, ou alguém empurrando isso para você, dependendo se era uma rádio FM em borda da mata ou se era uma emissora de televisão em São Paulo, diferente. Mas, em todo caso, você tinha que estar nas boas graças do governo militar. E nós não estávamos nunca, porque a gente criticava o tempo todo e chateava o tempo todo. Quer dizer, pelo que o senhor está dizendo, a gente pode dizer, por exemplo, que o Silvio Santos foi uma pessoa que se relacionou bem. Silvio Santos fez um programa de auditório, o dele, que eu lembro que eu achava muito divertido. Ele, todo domingo, incitava aquela turma lá de moças bonitas que estavam lá no auditório, e as senhoras no auditório a gritar, ei, 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 o João é o nosso rei. João Figueiredo. João Figueiredo. Todo domingo. Agora, isso tende a sugerir que você é a favor do governo. Certo? E o Adolfo Bloch, do outro lado, que Deus o tenha, era especialista em agradar o governo. Então, eles ganharam as duas concessões de televisão, de redes de televisão naquela época. Gostaria que o senhor falasse agora sobre o Robert Schieber, homem de televisão. O que se diz muito é que o outro, o Dr. Roberto, é um homem de televisão e que não sabe fazer muito bem revista. E que o senhor é um homem que sabe fazer muito bem revista e que não é um homem tão bem sucedido na área de televisão. Ele conseguiu ser a segunda editora do país. O senhor pretende, tem essa ambição de ser o segundo homem de televisão no Brasil? Pessoalmente, não. Pessoalmente, eu não sou um homem de televisão e nunca vou ser. Eu sou um editor. Eu sou um editor, eu adoro a palavra escrita, eu adoro a palavra escrita, paixão. Eu gosto de segurar publicações, eu gosto de livros, revistas, jornais, eu gosto de papel, eu gosto do cheiro, da tinta. Eu gosto de poder escrever na margem, arrancar a página. A minha paixão é Gutenberg. Agora, a minha paixão é Gutenberg. Do ponto de vista da Abril, do ponto de vista da Abril, a Abril não tem, vamos dizer, precisa pensar para frente. E pensando para frente, é evidente que ela precisa estar nos meios eletrônicos também. É evidente. Por isso que nós entramos em televisão por assinatura, uma vez que o governo não deixou, não nos deixou na época certa, entrar em o que se chama broadcast, em televisão aberta, nem em rádio, a gente entrou na televisão por assinaturas. A televisão por assinaturas é mais uma maneira de distribuir coisas do que fazê-las. porque o que se faz é comprar, de tudo quanto de lugar, dezenas, centenas de canais e colocá-los à disposição do público. Então, isso não é realmente fazer televisão. Essa não é a vocação da Abril? Não, não, não é a minha. A Abril tem que ter essa vocação. Eu que não preciso. Mas não é uma pedra no seu sapato esse projeto de televisão? Não, mas você entende a diferença? É preciso separar a pessoa da empresa. A empresa precisa, não pode entrar no século, no próximo século, nós não podemos ficar fora do internet, mesmo que eu não... Mas a impressão que eu tenho é que vocês recuaram nesse projeto de televisão. Não, não, pelo contrário. CNA, que era um canal que vocês almejavam, tanto não aconteceu. Bravo Brasil parece que está vendo, vai terminar, não sei. Você está falando de canais. É, de canais. Que é um projeto de televisão também. Sim, é que estes canais, estes canais, fazer canal hoje no Brasil, só para a televisão fechada, é uma questão de ter muita paciência. Por quê? Porque nem nós, nem a Globo e nem ninguém consegue, com o número de assinantes que existem hoje no país, sustentar um canal. O canal é fadado a perder dinheiro desde o primeiro dia. Ok? Então, você tem que ir fazendo o canal, esperando que a base de assinantes aumente. E hoje é pequena. Entendi. É 2 milhões de assinantes. 2 milhões de assinantes não pagam nenhum canal local. Entendi. Foi produzido localmente. Então, não é que a gente recuou, que a gente deu um tempo. O que o senhor vê essa fusão de tecnologia, meios de comunicação e conteúdo? Ok. Televisão, telefone, computador vão, ao longo dos próximos 5 anos, 10 no máximo no Brasil, se juntar. Vai virar uma coisa só. Quer dizer, o seu televisor, o seu telefone e o seu computador vão estar... Integrados. Tão integrados que os nossos filhos e os seus filhos não vão conseguir nem saber qual é qual e nem lhe ocorrerá que eram três coisas diferentes uma vez. Você já vai estar tão assinado. Mas é aquilo, é aquilo, é aquele negócio lá. Que tem, você fala com as pessoas e as vê, você quer uma informação e a recebe na tela, você quer ver o que quiser ver e aparece, e está tudo interligado. O mundo está indo para cada vez mais fontes, não para a pasteurização. Produzir cada vez mais. Cada vez mais. Muito obrigado. Eu me diverti. Eu também. Eu também. Obrigada.